Música Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz sou eu, maravilha da flor Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz sou eu, maravilha da flor É isso aí Cadu, isso aqui é a segunda edição do Forró de Cozinha que está tendo aqui no anexo A gente começou esse projeto em novembro, na verdade o Bob já tinha esse projeto né E aí ele veio, propôs pra gente pra fazer aqui no anexo, o sonho dele na verdade é desde 2004 E a gente conseguiu fazer agora, eles estão super contentes, eu também, com a resposta do público né Porque era sempre, o pessoal era meio contra, ah não, uma casa de rock'n'roll, fazer um estilo diferente E a gente está mostrando que o Forró também vem gente bonita, vem gente educada, todo mundo dança E no domingo você fica assistindo televisão, você vem pra cá, dança um pouquinho, meia noite você já está em casa A gente está tentando juntar a alegria do Nordeste com a cultura da região E a gente está incorporando músicas da região no nosso repertório E é isso que a gente quer, a gente quer casa cheia, quer alegria Principalmente os domingos, agradecemos o anexo, a oportunidade É só isso que a gente quer, casa cheia, alegria E domingo nada de Faustão Bom, meu nome é Giovanni, sou do Rio de Janeiro Oi, nós somos de São Paulo, nós viemos aqui pra São José hoje, só pra ver o forró de cozinha O forró de cozinha é o melhor forró que tem Eu já vim aqui na casa várias vezes e eu estou achando aqui o forró muito divertido Pra mim é o melhor dia que eu vim aqui no anexo O forró do anexo tem que bombar, tem que renascer, retraser o forró aqui pra São José Que estava mortinho, e essa iniciativa do anexo é muito boa É um evento maravilhoso, a gente pode se divertir muito É legal assim que as pessoas, que os empresários Cultivem essa parte, né Porque a parte cultural de São José está pobre da parte de dança Tem que vir pro anexo dançar forró Vamos lançar, galera Forró daqui é melhor do que seu Todo último domingo do mês Eu chamo vocês pra vir nessa festa que tá linda, maravilhosa Aqui no anexo da Nena, domingo, 6 horas da tarde E naquilo que diz, sou eu, maravilhas da flor Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente O olhar de amizade, carnaval do riso quente Belezinha, maravilha, é o fulô do verso meu Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Mão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Vá nos cofimelo, trouxe nessa rua Levanta a poeira